Fala pessoal, tudo beleza? Eu espero que seja! Hoje eu venho gravar mais uma aula pra vocês e dessa vez vamos falar sobre automoções dentro do FL Studio 20. Então se você gostou do tema de hoje, já peço pra você, sinta o dedinho no like se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho para sempre que sai vídeo novo e esse vídeo chega até você. Sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje! Bom galera, é o seguinte, hoje eu venho falar pra vocês sobre um plugin chamado Fruit Love Filter. Este plugin é bem bacana e ele já é nativo do FL Studio. Tem um efeito que está sendo muito usado na Trap Music, nos instrumentais, que é o seguinte. Eu vou mostrar aqui pra vocês nesse gráfico do equalizador. Você faz um preset e ele faz mais ou menos isso daqui, ó. Ele vai pegando e vai fazendo isso daqui, ó. Ele vai fazendo isso daqui, ó. Ele vai caminhando, beleza? E o que que acontece? Ele é muito usado nas introduções da música ou na finalização. Aqui o meu você pode ver que ele está sem volume algum, porém ele está ativo. Eu usei um preset, né, que no caso seria low pass, intro, high pass, with pane, ou seja, estéreo em panorama. Tá, ele quer falar isso, ó. É grande no panorama. Então, quando o meu beat inicia, tem uma automoção de volume, tanto da master, né, que seria essa automoção, quanto da love filter, que seria esta automoção. E ele não faz isso durante a música toda. Porém, se você só insertar esse love filter em uma track, ele vai ficar tocando toda hora da mesma forma. E se você fazer isso, você consegue manipular o volume dele pra quando você quer que ele apareça na sua mix e quando você não quer que ele apareça, beleza? Então, vamos lá. Ó, minha música, ela vai iniciar e veja o que que ele vai fazer. Observe. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Observe aqui neste volume, tá? E o que que ele vai fazer? Vou colocar aqui um preset. Seria mais ou menos isso. O volume já saiu. Outra parte que acontece aqui na música seria essa. DJ! Então, você vê que o volume vai caminhando junto. Amy, como que eu consigo fazer a automoção? Simples. Vamos lá. Você clica com o seu lado direito em cima do Knub. Creator Automation Clip. Você clica. Observe que já apareceu aqui. Aqui, com o lado direito, você vai criar pontos. Pra que servem os pontos? Pra você poder manipular o tanto do volume. Por exemplo, ó. Vou criar aqui, ó. Aí, aqui ele vai ficar assim, ó. Vou montar essa automoção. E observe o que que ele vai fazer aqui, ó. Justo nesse ponto. Aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Opa! Opa! Então é isso galera Dá pra vocês criar isso aqui Tanto nele, no FL Studio Quanto no Reaper São quase as mesmas coisas Por exemplo, pontos O lápis lá no Reaper Você vai usar um lápis pra poder desenhar esse ponto aqui Beleza? Então não vai mudar muita coisa não Porém, tem esse plugin aqui Que ele faz isso E tem outros plugins que você consegue fazer Ou até mesmo que você consegue fazer usando o equalizador Ah M, como que eu faço usando o equalizador? Beleza, vamos lá Você vem aqui, coloca o equalizador O 2, no caso E você vai criar Em cima com o lado direito Um low pass Deixa eu achar ele aqui Achei Create automation Beleza E aqui também você vai criar aqui um Bom, só um low pass Vamos lá Aí você vem aqui E você vai manipular Essa automoção Opa Você vai manipular essa automoção Como? Assim Vamos lá Vamos lá Vou abrir aqui pra vocês poderem verem Vou desativar o low filter Vamos lá Observem Observem Que esse filtro Ele correu daqui Até 20k Ou seja De 10 mil Até 20k Observem Novamente Ele vai começar a andar sozinho Olha lá Isso dá pra você fazer com qualquer filtro Qualquer frequência Usando um equalizador Você só vem em cima do Knub Tá? Com o lado direito Create Creator Automation Clip E aí você vai manipulando os volumes Tá bom? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou Já senta o dedo no like Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Esse vídeo chegar até você Muito obrigado pelos incentivos Pelos comentários Pelos likes Por todos Que estão chegando aqui no canal Tá bom? Você que é novo aqui Seja muito bem-vindo Fique à vontade O canal é nosso Tá? Se você tem alguma dúvida Deixa nos comentários Que eu vou responder a todos Tamo junto Fique com Deus Tchau, tchau E até a próxima E eu fui